A Lagos notificou 16 novos casos suspeitos da varíola dos macacos. Até esta quinta-feira, 122 pessoas apresentaram sintomas da doença. Os dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que 83 casos seguem em investigação, 37 foram descartados e 2 confirmados. Dos 122 casos notificados, 54 são do sexo feminino e 68 do sexo masculino. A faixa etária com maior número de notificação entre os casos é a de 20 a 29 anos, com 29 casos, seguida de 5 a 9 anos, com 17 casos. No dia 16 de agosto, após exames laboratoriais, o primeiro caso da varíola dos macacos aqui em Alagoas foi confirmado pela Fiocruz. É um homem de 24 anos, residente em Murici, com histórico de viagem para a Bahia. Ele já está recuperado. E no dia 24, a CESAL confirmou que um paciente de 35 anos aqui de Maceió também foi diagnosticado com a doença. A CESAL informou ainda que os casos classificados como suspeitos permanecem sob monitoramento das vigilâncias epidemiológicas dos municípios de origem.